Vamos lá. Questão número 1. O mundo é grande e cabe nessa janela assim do mar. O mundo é grande e cabe na fônia e no colchão de amado. O mundo é grande e cabe no breve espaço de perdiado. Espera aí, senhoras e senhores. Ali? Oi? Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. Estilística. A reiteração de determinadas construções de expressões linguísticas como o uso da mesma condução para estabelecer a relação entre as frases. Essa condução estabelece entre as ideias relacionadas no sentido de letra oposição, B comparação, C conclusão, D, alterância ou é a finalidade. O que você marca ali? Conclusão. Oi? C. 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 Trabalho daqui é a letra A. Oposição. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui o porquê. Primeiro, por que não é conclusão? Vamos lá. Vamos analisar o seguinte. A conjunção analisada, o que é essa? Conseguiram explicar qual é a condição analisada? Conseguiram explicar qual é a condição analisada? A partir do início do texto, a primeira e a segunda linha. O mundo é grande e cabe nessa janelação analisada, o mundo é grande e cabe nessa janelação automática, fazendo ligação entre os dois. Linhas 3 e 4, o mar é grande e cabe na cama e no colchão de amado. Está fazendo ligação entre o mar é grande e a segunda e a segunda cabe na cama e no colchão de amado. Linhas 3 e 6, o mar é grande e cabe no colchão de amado. O mar é grande e cabe no colchão de amado. O mar é grande e cabe no colchão de amado. A gente não consegue chegar a uma conclusão a partir dessa ideia. Por quê? Porque na ideia da conclusão, a gente tem que ser lógico. Vou dar um exemplo. Vamos lá. A gente falou que agora, pouco, da questão da conclusão ser observação de um fato e a partir desse fato você chegar a uma conclusão, certo? Só que para que aconteça isso, você tem que ter uma ideia lógica. Se a ideia não for lógica, você não consegue chegar a uma conclusão. Por exemplo, a gente falou agora pouco de você chegar ao observar o chão de amado e chegar a uma conclusão de que julgueu. Isso é lógico, porque o que é chuva? É chuva quando você tem a formação de nuvens sobrecarregadas e cai água dessas nuvens. Então, é lógico que o chão esteja amado. Ok? Tanto é que isso se faz chegar a uma conclusão. Beleza? Mas quando a ideia não tem lógica, você não consegue chegar a uma conclusão. Vamos observar aqui. O mar é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Tem lógica nisso? Não. Então, eu não consigo chegar a uma conclusão a partir disso. Observando que o mar é grande, eu não consigo chegar a uma conclusão de que ele cabe na janela sobre o mar. Entendeu? Porque são ideias que não têm lógica entre si. São ideias que elas são... Se você for levar para o lado da conclusão, ela é ilógica. Ela não tem lógica. Por isso que eu não consigo chegar a uma conclusão a partir dela. A mesma coisa segunda. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. Mas como? Se o mar é grande, como é que ele pode caber na cama e no colchão de amar? Além disso, é o mar. Então, veja. Não é uma conclusão... Dessa afirmação, que o mar é grande, eu não consigo chegar a uma conclusão. Ok? Porque a ideia que vem depois, a conclusão que vem depois, ela é unilógica com a primeira afirmação. Entendeu para entender o que não pode ser uma conclusão? Agora, por que ele é para a oposição? Justamente porque essa ideia do mar é grande, do mar ser grande, sempre se opõe com a ideia que vem depois. Veja. O mundo é grande e cabe nessa janela sobre o mar. Mar, grande, janela. São ideias opostas. Percebam que caberiam mais aqui também rapidamente. O mundo é grande, mas cabe nessa janela sobre o mar. Porque são ideias opostas. Mar, grande, janela. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. A mesma coisa. Mar, grande, colchão. Por mais que seja grande, não vai incompar o mar ali. Certo? E mais ainda no último. Por quê? O mar é grande e cabe no breve espaço de beijar. Por mais que a ideia seja muito metafórica, você tem aqui o adjetivo breve que se opõe totalmente ao adjetivo grande. Porque aquilo que é breve é oposto àquilo que é grande. Deu para entender? Então, o mar é grande e cabe no breve espaço de beijar. De novo, mar é grande e breve espaço de beijar. Deu para entender? Por isso que é uma oposição. Ok? Porque a moça tem sempre uma oração que é oposta à outra. A ideia de uma oração é oposta à da outra. Beleza, gente? Deu para entender? Porque percebam que a condição que a gente tem aqui, né? É uma condição que geralmente não é relacionada como sendo uma adversativa. A condição E, geralmente, é uma aditiva, né? Mas aquela é adversativa. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com a conjunção que aparece. Porque uma mesma conjunção pode ter vários ou diversos valores semelhantes. Por isso que é importante que você sempre analise também o contexto. Ok? Se bem que você não poderia nem confundir com a aditiva que nem tem a aditiva aqui, né? Então, eu trabalho com a letra A. Dois. Na velhice, perde-se a nitidez da visão e se acusa a do espírito. As duas ideias presentes desse fragmento centralizadas no coletivo destacado estabelecem relação semântica B. A. Alternância. B. Implicação. C. Explicação ou B. Adversidade. E aí? O que você marca? B. Você? C. C. Gabarito aí também letra A. Alternância. Por quê? Se vocês observarem bem, gente, nós de novo temos ideias opostas. Tá? Por quê? Na velhice perde-se a nitidez da visão, ou seja, a visão se torna turba, né? E se acusa a do espírito. O que é uma visão acusada? Vocês sabem? O que é acusada? Uma visão acusada? Uma visão acusada é uma visão acusada é uma visão aumentada, é uma visão privilegiada. Alguns animais, por exemplo, têm a visão acusada, né? A águia, por exemplo, tem uma visão acusadíssima. Tanto que ela passa lá de cima, lá, e vê a preta lá embaixo, lá, e vê muito melhor que nós, seres humanos. Os cães, por exemplo, têm um olfato acusados, tanto é que a gente consegue diferenciar as pessoas pelo cheiro. Correta? Acho que a audição acusada também, né? Até por isso que eles ficam nervosos, né? Quando tem queima de fogo, porque aquilo ali para eles é muito mais intenso do que para nós, por exemplo. Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente? Que na velhice você perde um pouco da visão, mas na visão física, obviamente, mas você ganha na visão do espírito. É uma frase também um pouco metagólica, né? Então, quer dizer, você perde um pouco da visão física, mas você ganha na visão espiritual. Então, quando o Niúdo está dizendo o seguinte, quando o Niúdo fica velho, a gente fisicamente fica mais debilitado, mas em questão de experiência, a gente ganha muita coisa. Você perde na questão física, mas você ganha na questão da experiência. Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. Correto? Por isso que é... Perdão, gente, não é alternância, não. É adversidade, tá? Eu tinha falado alternância, eu tinha que dizer que é a adversidade, ok? É D para D, tá? Por quê? Você tem dois elementos que são opostos, ok? Perda e aguçar, ok? Geralmente, a gente vai ter aqui algumas palavras-chave, né? Nesse caso aqui, as duas palavras-chave são perder-se e aguça. Por quê? São duas coisas diferentes, né? Você perder, você ter algo ali que vai embora, e aguçar, você ter algo a mais. Então, por isso que a base é a letra D, a adversidade. Tranquilo? E, de novo, a gente tem a condição E, né? Perceba que encaixaria perfeitamente uma adversativa, né? Deixa eu ver aqui. Na velhice, perde-se a legislação da visão, porém, por mais se é a força do espírito, que acharia perfeitamente. Tranquilo, gente? Três. Leia. Não ganhamos o campeonato, mas estamos felizes com o esforço da equipe. Dois. Estudou a semana toda, portanto, está preparada para fazer a prova. Três. Concluirei o trabalho ou não, porque estou cansado. Vamos lá. As condições utilizadas nas relações acima são respectivamente. E vocês marcaram? B. B. B de bola? Você D, né? Tem que dar, né? Gabarito letra D. Adversativa, conclusiva e explicativa. Vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente tem que analisar, né? Obviamente, identificar as conjunções, né? Na número um, qual que é a conjunção? Não, a conjunção em si. Mais. Mais. Na dois. Portanto. Portanto, na terceira. Por quê? Por quê? Isso é inicial, tá? Por quê que não pode ser a B? A B aqui está bem focada, né? Porque mais não tem como ser explicativa. O que está estabelecendo aí é uma contrariedade de ideia, né? Ganhar o campeonato. Estar feliz com o esforço da equipe. Ok? Aliás, não ganhar o campeonato. Estar feliz com o esforço da equipe. Por quê? Se a equipe não ganhou o campeonato, teoricamente, você não está satisfeito com o esforço dela. Ou você acha que ela não se esforça o suficiente. São ideias opostas. Então, a diversidade. Na dois. Conclusão. Estou a semana toda, o que você está preparado para fazer a prova na prova. Aquele velho esquema, você ouve certo contato a partir de você chegar em uma conclusão. Ok? E três. Concluir eu trabalho amanhã porque estou cansado. É uma justificativa. Você está justificando isso aqui para alguém. Ok? Então, chamando a letra D. Beleza? Quatro. Remendo. A verdadeira substância da coisa em si, seja ela de aço colhido ou carne palpitante. Aqui faltou a conclusão grifada, né? O emprego do coletivo grifado no contexto explica-se por quê. Aqui é o ouro para a gente. Se ele se conseguiu identificar, né? Cadê o ouro? O emprego do coletivo chegou grifado no contexto explica-se por quê. Letra A. Revele ideias de inclusão entre si. B. Expressa fáticos de sequência cronológica. C. Representa acontecimentos de simultaneidade. Ou D. Empatiza a existência de mais de uma alternativa. E aí? B. D. Você também? Gabarito do jogo é D. Empatiza a existência de mais de uma alternativa, né? E se ou, né? Se ele era de aço colhido ou carne palpitante. Você tem aí duas possibilidades, né? Duas opções. Ok? Então, letra D. Empatiza a existência de mais de uma alternativa. Ok? Cinco. Apesar da prestidão, as mocinhas trazem os pés sandálias douradas, Enquanto agasalham a cabeça entre minhas chafes de muitas voltas. A relação sintático-semântica estabelecida pelo coletivo destacado é D. A conclusão, B adversidade, C alternância e D explicação. E aí? E aí? D? D? O D? D. Letra D, adversidade, né? Esse, apesar, ele explicita uma ideia contrária. Ok? A língua portuguesa, ele é muito rica, né? Em conjunções adversativas, né? Tem muitas. Inclusive, como eu falei, a maioria das questões que aparece em prova são questões de conjunções adversativas. Então, fiquem bem ligados nisso. Bom, vamos lá. Seguindo, pessoal. Agora a gente vai falar das conjunções subordinativas, tá? Seguindo, eu vou falar das conjunções que fazem a ligação entre orações dependentes, tá? Então, ao contrário das conjunções que você, essas conjunções fazem a ligação entre orações independentes, essas fazem a ligação entre orações dependentes. Como eu falei, isso não importa muito para a gente diferenciar agora, tá? Só que eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença entre coordenativas e subordinativas, tá? Isso aqui é mais importante para poder estudar orações de fato. Mas, como essa causa de conjunções, é só que eu vou usar os ideias. Muito bem. E elas também recebem classificações, tá? A diferença é que elas recebem mais classificações do que as coordenativas. E quando as coordenativas recebem apenas 5 classificações, as subordinativas recebem 10 classificações, tá? Então, elas recebem mais classificações do que as coordenativas. Vamos lá. Conjunções causais. A partir de agora, todas essas conjunções, todas essas classificações estão dentro das subordinativas. Vamos lá. Conjunções causais. Expressam a ideia de causa e razão. Ok? Motivação de algo, né? A razão para que algo aconteça. Ok? E vale que é diferente de explicação, tá? Ela não é a mesma coisa. Quando a explicação é mais justificativa, a causa é uma razão, é uma causa. Ok? Principais. Como, por que, olha o por que de novo aí, né? Eu falei que elas expressam mais o significado, né? Como, por que, já que, em razão de. São as principais, né? Sempre é outra, ok? Mas, essas são as principais. Exemplos. Já que estou doente, não vou à escola. Ok? Nós temos aqui o já que está acabado. E nós temos aqui uma razão, uma motivação para que essa pessoa não vá à escola. Logo, é uma causal. Você tem aqui uma ideia de causa, né? Você tem a razão que essa pessoa não vá à escola. Beleza? Como eu não tenho dinheiro, não vou à festa. Nós tivemos até a coisa do anterior, né? Esse como, ele expressa uma ideia também de causa, de razão, de motivo, né? Esse aqui é o motivo da pessoa não ir à escola, ok? Então, ideia de causa. Beleza, gente? Tranquilo? Conjunções finais. Conjunções finais. Expresam ideia de finalidade, de um objetivo a ser cumprido, né? Quando eu falo das finais, eu falo de finalidade. Finalidade é o quê? É como você faz algo esperando que outra coisa aconteça. Por exemplo, você estuda para ser aprovado, certo? Ser aprovado é a sua finalidade, ok? É o objetivo que você quer, tá? Então, quando eu falo das conjunções finais, eu estou falando justamente dessas conjunções que expressam isso. O objetivo é ser cumprido. Deu para entender, gente? Exemplo, ah, principais, para, que é a mais utilizada, né? De longe, afim de, para que, ok? Não confundir com afim, tudo junto, né, pessoal? Porque essa palavra, ela pode ter dois significados, tá? Afim junto significa uma coisa, afim separado é outra coisa, tá? Afim separado é finalidade, afim junto é ideias iguais, né? Temos ideias afim, né? Porque esse afim é tudo junto, é uma outra coisa, esse afim tem separado. Para, afim de, para que, etc. Exemplos. Estudou para fazer a prova, ok? O para, ele está expressando a finalidade com a qual eu estou estudando. Então, por que ele está estudando? Beleza? Tranquilo? Trabalhou muito, afim de que, sua família tivesse uma vida melhor, né? Trabalhou muito, afim de que, sua família tivesse uma vida melhor, né? Quer dizer, trabalhou muito, com o objetivo de que a família tivesse uma vida melhor, ou seja, uma finalidade. Quando ele trabalhava muito, ele tinha uma finalidade com isso. Oi? Porque eles tinham um objetivo, justamente, porque eles tinham um objetivo central, beleza? Que é expresso por esse afim de que, tá? Alguma dúvida, gente? Não? Próxima. Comunção integrante. Muita atenção a essa condição aqui, tá, pessoal? Por que eu não consigo fazer essa especial ela? Porque, ao contrário das outras, ela não expressa nenhuma ideia específica. Ela não tem valor semântico. Das conjunções que nós vimos aqui, ela é a única que não tem significado, tá? Tem apenas a função de ligar as orações. Então, a única função que ela tem, é a função de ligar as orações. Mas, com relação a significado, ela não tem nenhum. Tá? A única função que ela tem, é apenas de ligar as orações. Beleza, pessoal? Tranquilo? Inclusive, é... Essas orações aqui, elas vão ser muito importantes, essas condições, perdão, quando a gente vai estudar orações subordinadas substantivas, tá? E, geralmente, as substantivas são introduzidas por uma condição integrante. Vamos lá. Exemplos. Ah, as principais. Q e C. Basicamente, são as únicas. Tá? E que podem ser classificadas dessa forma, ok? Claro, gente, lembrando sempre que não é porque Q e C que vai ser condição integrante. Você pode ter outros casos em que o Q pode ser explicativo, o C pode ser condicional, ok? E aí, como eu falei, você não pode se apegar às conjunções. Você tem que se apegar ao contexto, tá? Porque, dependendo do contexto, ela pode ou não receber classificação. Beleza? Vamos lá. Exemplos. Ele disse que não estava bem. Condição Q. Conjunção integrante. Por quê? Não tem nenhum significado. A única função é ligar essa oração a essa oração, ok? Inclusive, essa é o acompanhamento no sentido dessa, né? Quem diz, diz alguma coisa. Que não estava bem, né? Inclusive, dentro da aula, o período concordo, essa oração seria classificada como objetiva direta. Que ela tem uma função de objeto direto, né? Quem diz, diz alguma coisa. Diz que não estava bem. Mas, enfim, esse é assunto para outra aula, o período concordo. Segundo exemplo. Perguntou se todos gostavam dela. O mesmo caso do anterior. O C não tem nenhum significado, tá? Serve apenas para ligar essa oração a essa oração. Ok? Inclusive, essa daqui também seria classificada como objetiva direta, né? Porque pergunta é pergunta alguma coisa. No caso do quê? C todos gostavam dela, tá? Então, C está fazendo a ligação entre essa oração e essa oração, tá? Então, são dois exemplos de conjunção integrante. Tem como única função interligar as orações, tá? Não que as outras não tenham, pessoal. Não, justamente, essa função de fazer a ligação. A diferença é que as outras, além de fazer a ligação, elas também atribuem significado. Por isso que elas recebem essas diferentes classificações. Essas classificações, elas são com base no seu significado, ok? Como elas só têm a... Só tem como única função fazer a ligação, não terem nenhum significado, elas têm esse nome de integrante, tá? Inclusive, integrante tem de integrar, de unir, ligar, ok? Tem algum significado que eu entendeu? Próximo. Conjunção condicional. Expressa a ideia de condição. O que seria isso, gente? Ideia de condição, tá? No sentido de que algo, para que algo aconteça, uma outra coisa deve ser cumprida. É nesse sentido. Tá? Por exemplo, aquela famosa frase, né? Se você for aprovado na escola, ganharia uma bicicleta. Vou ganhar uma bicicleta. Agora é... É, mora. Perceba, se eu for aprovado, eu ganharei o celular? Não. Então, existe uma condição para que eu ganhe o celular. Que condição é essa? Ser aprovado. Mas percebam como é que eu construo essa frase. Se for aprovado, ganharia um celular. Olha o C aí, né? O C é uma condição condicional. A ideia de condição, ela se constrói assim. Ok? Se não estudar, onde será aprovado? A mesma coisa. Existe uma condição para que eu seja aprovado. Que condição é essa? Escutar. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Principais. C, contando que, desde que, a menos que. São as principais, tá? Condições condicionais. Exemplos. Se eu tiver dinheiro, comprarei um carro. O C, que é a principal, né? A mais utilizada na nossa língua, né? Aqui você tem uma condição. O que deve haver para que ele complicar? Ter dinheiro. Ok? Então, uma condição. Poderá sair desde que arrume o quarto. Mesmo o quarto. É o que é uma outra condição, né? Então, o que deve acontecer para que a pessoa saiba arrumar o quarto. É uma condição expressa pelo desde que. Ok? Próximo. Condição temporal. Como o próprio nome já diz, expressa a ideia de tempo. Então, são condições que expressam uma ideia temporal, né? Não necessariamente deve ser uma ideia temporal precisa, específica. Ela pode ser uma ideia temporal um pouco mais abstrata, ou menos exata, digamos assim. Principais. Quando, assim, que, no momento em que, mal, etc. Eu vou explicar o que esse mal está fazendo aqui, tá? Exemplos. Assim que ela chegou, fomos embora. Perceba, embora seja uma ideia temporal precisa, me dá uma ideia temporal mesmo que vaga. Por quê? Nós fomos embora assim que ela chegou. Ou seja, no momento em que ela chegou, isso, de certa forma, me dá uma localização temporal. Ok? Então, o assim que expressa uma ideia temporal. O mal, né? Qualquer exemplo que o mal, para mostrar para vocês, também pode ser uma condição temporal. Mal, cheguei e já vou embora. É a mesma coisa que dizer, né? Ah, eu já vou embora. Ok? Esse mal, ele traz uma ideia também temporal. Lógico que vai depender do contexto, né? Ok? Mal, cheguei e já tenho muito trabalho para fazer. Beleza? Então, conjunções consecutivas expressam a ideia de consequência. Ok? Vamos lá. Q. O tam que, o tam que, coloquei até o tam que entre parênteses, né? Que geralmente já aparece nessa construção de uma consecutiva. E também o tam que, tá? Também coloquei o tam que entre parênteses, porque geralmente quando você usa o que, vai aparecer ou tam ou tam. Ele pode aparecer sozinho também, tá? Mas geralmente vai aparecer junto, ou na mesma oração, o tam ou o tam, como a gente vai ver aqui, tá? Exemplos. Comeu tanto que passou mal. Ok? Passou mal, foi uma consequência de ter comido tanto. Ok? Olha o meio tanto aqui, né? Aparecendo, né? Estava tão cansado que dormiu no sofá. Ter dormido no sofá foi uma consequência de ter ficado cansado. Ok? Olha o tam aqui, né? Estão aqui nesse caso, não estão juntos, né? Estão separados, mas são complementares. Beleza, gente? Tranquilo? Conjunções conformativas. Expressam a ideia de conformidade. Tem uma coisa que sai conformidade com a outra, pessoal? É uma coisa que está em acordo, uma coisa que está concordando com a outra, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, conforme indicado, a aula começou às duas horas. Por quê? Quando eu disse que a aula começaria às duas horas, eu disse que o impacto começou às duas horas, né? Então, o início da aula está em conformidade com o que foi avisado. Ok? Deu para entender? Principais condições de acordo com, como, olha o ponto aparecendo de novo, né? Como pode ser de diversos valores semânticos. E o famoso conforme. Ok? Exemplos. Conforme anunciado, haverá demissões. Foi anunciado anteriormente que haveria demissões. Essas demissões agora aconteceram. Então, essas demissões estão em conformidade com o que foi avisado. Beleza? Como foi dito ontem, hoje haverá prova. Olha o coma aqui, né? Foi dito no modo que haveria a prova. Hoje essa prova acontecerá. Então, a realização da prova está em conformidade com o que foi avisado. Tranquilo, gente? Beleza? Vou dar um pouquinho para vocês confiarem aí, tá? Alguém já confiou esse lado aqui? Está confiado? Está onde? Está no último? Ou aqui? Ah, na essa? Vai em cima. Olha aí, você. Esse aqui pode apagar então, né? Só fechado o ponto só pronto, né? Tem isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.